Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era noite? O que era noite e amanhecer? Tá bonito aí! Vamos falar, Jorão! Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 desabou me iludiu Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Ele não soube amar Você é cama do meu apogeu Do meu apogeu Quando o céu vai desabar Ah, 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 ah Desabou, me iludiu Essa também é boa, hein, Rom? Todo mundo vai cantar chegando Todo mundo já cantou antes dessa música, hein? Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Tô doente de saudade E tanta curtição Não te magoar Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Eu preciso entender Não se deve largar A mina, a mina A mina de fé A mina de fé A mina de fé A mina de fé E a mina de fé A mina de fé A mina de fé Que me conhece O meu grande amor